Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. E você que nos assiste já sabe que o programa é de utilidade pública com muita prestação de serviços e muitos esclarecimentos aqui na TV, na TV dos Gaúchos. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário e direito comercial, dúvida de como iniciar o seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidor em pauta arroba tvr.com.br e também pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje aqui vamos falar sobre direito previdenciário, sempre também recebemos muitas perguntas sobre esse tema e quem está conosco hoje é um grande especialista, sabe muito sobre o tema, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, seja muito bem-vindo. Olá João, olá aos nossos telespectadores, como sempre uma alegria muito grande estar de volta aqui no Consumidor em Pauta. Bom, vamos para a nossa primeira pergunta que é de uma telespectadora anônima. A minha aposentadoria foi concedida, tenho que avisar a empresa, muda alguma coisa no pagamento do INSS, doutor Gustavo? Bem, a partir da pergunta da nossa telespectadora, conseguimos verificar que se trata de uma empregada, então ela é vinculada ao INSS na condição de empregada. Primeiro, é necessário comunicar a empresa? Não, não é necessário comunicar a empresa. Por que que não é necessário? Porque a aposentadoria, nesse caso, ela não tem qualquer interferência no contrato de trabalho. O INSS sim, o INSS muito provavelmente vai comunicar à empresa, mas é uma mera formalidade. Se essa nossa telespectadora continuar trabalhando como empregada depois de aposentada, continuará pagando o INSS. Tanto a empresa pagará a sua parte, a contribuição do empregador, como ela, empregada, continuará pagando a sua contribuição previdenciária. Então, fica aqui dois registros muito importantes. Primeiro, aposentadoria não interfere no contrato de trabalho. Dois, quem se aposenta, se continuar trabalhando, é obrigado a continuar contribuindo. Porque o nosso sistema é um sistema de solidariedade. Eu não contribuo para a minha própria aposentadoria, e sim para o sistema. Então, todo aquele que trabalha, mesmo estando aposentado, continua a pagar contribuição previdenciária. Por fim, João, é importante fazer um registro que se refere aos empregados públicos. Pessoal que trabalha nos Correios, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal, Banrisul. Essa turma toda tem o seu contrato regido também pela CLT. Então, eles são empregados públicos. No caso dos empregados públicos, a aposentadoria, junto ao INSS, coloca fim ao contrato de trabalho. Até a reforma da Previdência, em 2019, não era dessa maneira. Em 2019, nós tivemos uma alteração e, a partir de então, a aposentadoria, junto ao INSS, coloca fim ao contrato de trabalho dos empregados públicos. Por isso, antes de requerer a aposentadoria, é muito importante que o senhor, a senhora que nos acompanha, que está nessa situação de empregado público, pense bem, faça todo um planejamento para saber se é exatamente o momento de requerer a aposentadoria. Então, nesse caso, o funcionário lá que trabalha no Banho Sul, no Banco do Brasil, nos Correios, que ao se aposentar, automaticamente, ele vai sair da ativa? Sim. O que acontece? A Emenda Constitucional 103, ela proibiu o recebimento conjunto da aposentadoria com a remuneração decorrente também de emprego público. Sendo assim, veio a aposentadoria, esse aposentado, ele não pode continuar trabalhando. Há uma vedação legal. Pode acontecer do empregador não mandá-lo embora, do empregador não chamá-lo para conversar, enfim, resolver a questão trabalhista. E ele continuar trabalhando. Mas, a partir daí, há uma acumulação indevida no recebimento da remuneração e da aposentadoria. Por isso que eu insisto em dizer que a aposentadoria, junto ao INSS, coloca fim ao contrato de trabalho do empregado público. E ele terá, sim, que se afastar da atividade. Muito bem. Agora temos uma pergunta de um telespectador anônimo. Tenho processo em andamento há três anos, aposentadoria especial. Só que o meu advogado não me informa como anda o processo. Quando pergunto por mensagem, ele responde que em qualquer momento sairá o resultado. Sempre a mesma resposta. Como fazer para obter informações mais sobre o processo? Informações completas, doutor Gustavo. Engraçado, engraçada essa situação, porque eu me coloco tanto na situação do nosso telespectador e, obviamente, também na situação do advogado. E aí há razões para ambos os lados. Primeiro, o advogado tem obrigação de prestar informações ao seu cliente. Isso é óbvio. Porém, há algumas situações em que o cliente, o contratante, ele sistematicamente entra em contato com o escritório da advocacia para querer saber um detalhamento sobre o processo. E isso, ao contrário do que muitos pensam, consome muito tempo do advogado. Porque não é simplesmente olhar o processo e dizer Ah, está aguardando uma sentença. Não. O cidadão, o cliente vai querer saber o que é a sentença, quanto tempo demora a sentença. Enfim, é necessário fazer uma análise completa do processo. E um atendimento, toda uma explicação que não é dez minutos, né, Dain? Exatamente. E a maioria dos advogados, por óbvio, não cobram por esse tempo dispendido. Então, muitas vezes, os profissionais, eles relutam um pouco, dada a insistência sistemática no pedido de informação. Então, talvez, o que precisa, no caso do nosso telespectador, é sim, marcar um horário com o advogado e por um ponto final, nessa insegurança. E é muito interessante porque isso aconteceu comigo agora, nessa semana. Um cliente me ligou, ligou o escritório para marcar um horário comigo. E a gente sempre tem um procedimento antes de chegar, enfim. Aí ele disse, não, mas eu quero conversar pessoalmente. E aí eu puxei a ficha desse cliente e ele estava já há quatro anos com o processo e nunca tinha ido ao escritório. Vejam, esse cidadão, ele confiou no nosso trabalho e passou quatro anos confiando, sem questionar, simplesmente recebendo aquelas informações periódicas que nós passamos. Então, essa é uma situação diferenciada. É claro que eu vou recebê-lo. Quatro anos. Então, é claro que eu vou recebê-lo. Agora, eu também enfrento situações em que todo mês, toda semana, cada 15 dias, eu recebo informação. Mas, enfim, tudo é questão de bom senso. Doutor Gustavo, mas para quem está nos assistindo, qual seria a periodicidade para ligar para o seu advogado, para obter informações a cada três meses, a cada seis meses, uma vez por ano? Veja, João, não há propriamente um período certo, né? Porque o andar do processo, ele depende mais do poder judiciário do que do advogado. Agora, eu acho prudente que a cada seis meses se faça uma informação. E vejam, vamos demorar um pouquinho mais nessa resposta, porque eu acredito que essa também seja dúvida de muitos telespectadores. Alguns já me perguntaram, e eu tentei implantar no escritório isso, mas por que não disparam informações automáticas, digamos assim, quando movimentou o processo? Sabe por quê? Porque cada vez que se dispara uma informação, e tem mecanismos para isso, obviamente, né? Toda vez que eu disparar uma informação sobre a movimentação de um processo, isso vai gerar uma ligação ao escritório. E vai demandar que eu pare tudo o que eu estou fazendo para analisar tudo o que aconteceu no processo e dar um retorno. Se disparar duas mil atualizações, são potencialmente duas mil ligações que vai receber. Sim, e por que isso, João? Porque o judiciário está melhorando, está melhorando, sem dúvida. Mas, infelizmente, ele ainda não tem uma linguagem facilmente compreensível por quem busca o poder judiciário. Então, se eu mandar uma mensagem para o meu cliente dizendo que o processo está concluso com o juiz, mas o que é conclusão com o juiz? O que é o acórdão? Enfim, mas eu encerro dizendo o seguinte, relação advogado-cliente é uma relação de confiança. Se não houver confiança, essa relação tende a dar problema. Então, é o nosso telespectador anônimo. Ligue para o seu advogado, marque um horário com ele e, de uma vez por todas, esclareça todas as dúvidas que, porventura, existam e, a partir daí, estabeleça uma relação de confiança novamente. E tudo, ao fim e ao cabo, vai dar certo. Bom, temos agora a pergunta de uma telespectadora anônima. Sou aposentada desde 2021. Me aposentei com 65 anos, por idade. Eu teria direito a receber atrasados? Doutor Gustavo. João, essa pergunta, eu entendo o contexto dela da seguinte maneira. A mulher pode se aposentar por idade, de acordo com a reforma da Previdência, aos 62 anos. A nossa telespectadora, ela só se aposentou aos 65. O porquê, eu não sei. Talvez uma má orientação, talvez ela não acompanhava o nosso consumidor em pauta, talvez ela não tivesse ainda os 15 anos de contribuição lá aos 62, não sei. Mas a verdade é a seguinte. O início de uma aposentadoria, como regra, ele coincide com a data do protocolo. Então, se o senhor ou a senhora, ou o G, implementa todas as condições para a aposentadoria. Então, nós dizemos que o senhor ou a senhora tem o direito adquirido a aposentadoria. Implementou as condições, adquiriu o direito. Porém, o início somente ocorrerá quando houver o protocolo do pedido de aposentadoria lá no INSS. Portanto, é de suma importância que o senhor e a senhora sempre se mantenham atualizados sobre a sua situação laboral. E mais, acompanhem o nosso programa. Aqui, nós procuramos trazer informações com responsabilidade e informações com qualidade para que o senhor e a senhora possam saber ao certo tudo o que envolve o direito previdenciário e outros ramos do direito também. Então, nos acompanhem, que assim fica mais fácil entender o momento certo para encaminhar a sua aposentadoria. Bom, o tempo está voando, mas, como sempre, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo. É bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, eu falei que era bem rapidinho e já estamos de volta. Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores aqui na TVE, na TV dos Gaúchos. E, então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário ou direito comercial, mande a sua pergunta para nós aqui no e-mail consumidorempauta.tv.com.br ou também pelo nosso WhatsApp, aproveita e já salva aí no seu aparelho, número 51-985-946-773. E hoje aqui estamos falando sobre direito previdenciário com o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Aqui esclarecendo todas as dúvidas dos nossos telespectadores. E já vamos para a primeira pergunta desse bloco, que é do seu Romeu. A minha esposa e eu temos renda, temos uma filha com deficiência mental. Gostaria de saber se ela teria direito ao LOAS, doutor Luiz Gustavo. Que pergunta importante, com uma abrangência também muito grande. Vamos lá. O BPC ou LOAS, ele é popularmente chamado dessa maneira, mas ele é um benefício. devido a toda pessoa que tem mais de 65 anos de idade ou a pessoas que têm deficiência, e uma deficiência de longa duração, uma incapacidade de longa duração. Só que esse benefício, ele não exige contribuição previdenciária, porque ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Então ele não exige contribuições. Porém, esse benefício, ele tem uma limitação muito importante. Ele só é destinado a pessoas de baixa renda. A lei fala em situação de miserabilidade. Segundo critérios objetivos da lei, só tem direito a receber o BPC, LOAS, enfim, quem tem mais de 65 anos, tem essa deficiência, e está inserida, ou a pessoa está inserida, num grupo familiar cuja renda per capita não seja superior a um quarto do salário mínimo. Ou seja, pega a renda da família, divide pelo número de membros da família, e a renda de cada um nessa divisão tem que ficar abaixo de um quarto do salário mínimo. Mas aí vem a pergunta. Geralmente é difícil que a renda fique abaixo de um quarto. Então será que quando nós tivermos uma renda per capita, um pouco acima de um quarto do salário mínimo, está inviabilizada a concessão do benefício assistencial? Não. Não. Hoje, nós temos felizmente um pensamento um pouco diferente no Poder Judiciário. E nós podemos, e é admitido hoje, que nós façamos a exclusão de várias despesas ordinárias da família, como por exemplo, alimentação, aqueles casos em que a pessoa tem que comprar medicamento, uso de fraldas muitas vezes. Tudo isso pode se excluir da renda da família. aluguel. Enfim, tudo isso nós podemos excluir da renda para que o grupo familiar se enquadre no direito ao benefício assistencial. Mas nesse caso todo aí tem que ser judiciado, hein? Bem, João, é importante essa pergunta. No INSS também deveria ser dessa forma. Mas na maioria das vezes não acontece. Não é à toa, não é à toa que o INSS é o maior réu do país. O INSS é muito demandado. E por vários motivos. Porque o servidor, ele só pode cumprir aquilo que está na lei. E muitas vezes, entre arriscar numa interpretação, o servidor não faz. E aí ele indefere o benefício. Mas na via administrativa também deveria ser assim. Outra questão importante. Quando nós temos no grupo familiar uma pessoa idosa, com mais de 65 anos, não idosa, com mais de 65 anos, que recebe um salário mínimo por mês, esse valor não entra no cálculo. E nós temos uma discussão judicial muito importante agora, que é a seguinte. E quando essa pessoa com mais de 65 anos recebe um pouco mais que o salário mínimo, dois salários mínimos, pode excluir ou não pode? Pode excluir um salário? Como fica isso? Isso está em discussão no Poder Judiciário. Júlio, temos uma pergunta que vai complementar essa resposta aí. Então pode fazer que aí eu continuo na resposta. Acho que vai ser interessante. Que é o Sr. José de Canoas. Tenho 69 anos e sou aposentado há 4 anos e estou recebendo atualmente R$ 2.987. Minha esposa tem 76 anos e contribuiu mais ou menos para o 3 anos. Gostaria de saber se ela tem algum direito de solicitar algum auxílio junto ao INSS. Gostaria de dizer ainda que desse valor que recebo, R$ 1.300 é para aluguel mais luz. Atualmente estou morando em stay, visto ter pedido tudo na casa que eu alugava anteriormente. Essa é a situação sobre a qual nós estávamos falando. Veja, como a esposa do seu José não tem contribuições suficientes para se aposentar, ela não tem direito à aposentadoria. Mas como ela já tem 75 anos, ela poderia ter direito ao LOAS, ao BPC. Mas o seu José recebe R$ 2.900. Se nós dividirmos R$ 2.900 por duas pessoas, evidentemente que a renda per capita é superior a um quarto do salário mínimo. Mas aí vem o seu José e nos traz uma situação da vida dele, uma situação pessoal que pode interferir. Nós podemos abater o aluguel, nós podemos abater todas as despesas agora decorrentes da própria enchente que nós tivemos aqui. Então, seu José, eu quero que o senhor procure um advogado da sua confiança que milite no direito previdenciário para que ele faça a análise dessa situação. Em tese, é possível excluir muitas das despesas que o senhor tem aí, ou melhor, incluir as despesas que o senhor tem aí, para verificar essa renda per capita. E veja, João, aqui a importância do que tu falaste antes. Nós estamos aqui numa TV pública em que nós queremos trazer informações de qualidade e de relevância. Evidentemente que nós não conseguimos aqui esgotar os temas, analisar com detalhes a situação de cada um. Mas se o seu José, depois de assistir o nosso programa, ficar em estado a procurar um colega que analise a situação, eu já saio daqui com o dever cumprido. Por quê? Porque a nossa função aqui não é esgotar os temas, mas sim levar a informação. Então agora, seu José, o senhor já sabe que tem possibilidade. Se vai dar certo ou não, eu não posso afirmar isso. Mas o que eu posso garantir para o senhor é que algumas das despesas que o senhor tem no seu dia a dia, elas têm que entrar no cálculo da renda per capita do grupo familiar e talvez a sua esposa tenha direito a um benefício assistencial. Bom, no caso do seu Romeu, que tem a esposa, que tem a filha com deficiência mental, também caso ele tenha uma renda superior, vai ter que procurar também o Lousa. Exato. A mesmíssima coisa. Como ele não informa a renda, a gente não pode avançar nisso. Mas o caso é o mesmo. Nós precisamos saber a renda dele e da esposa, precisamos excluir as despesas que tem aí do grupo familiar e verificar quanto sobra. Se ficar abaixo de um quarto do salário mínimo abatendo tudo isso, a filha dele também terá direito ao benefício assistencial. Muito bem. Temos agora a pergunta da Thais. Qual a diferença entre contribuinte individual e segurado facultativo? Contribuinte individual é o antigo autônomo, aquele que está obrigado a pagar INSS. E quem está obrigado a pagar INSS? O advogado autônomo, por exemplo. Eu. Se eu tenho renda, eu tenho que pagar INSS. Todo profissional liberal que exerce uma atividade remunerada, ele é contribuinte obrigatório na condição de contribuinte individual. É o antigo autônomo. O contribuinte facultativo, como o próprio nome diz, é aquele contribuinte que ele não está obrigado a contribuir para o INSS. Por quê? Porque ele não tem renda. Mas ele contribui do mesmo jeito porque ele quer ter direito a uma aposentadoria. Um estudante, por exemplo, ele não é obrigado a contribuir. Ele não tem renda. Mas o pai dele, por exemplo, pode querer que ele contribua para que ele comece a construir a sua aposentadoria. É possível? É. Como ele não tem renda, ele vai contribuir na condição de contribuir em facultativo. Uma dona de casa também. Uma dona de casa. Porque trabalha bastante, diga-se passagem. Exato. Só não tem o devido reconhecimento, muitas vezes. O devido reconhecimento, muitas vezes. Mas também é a mesma situação. Se não tem renda, contribui como contribuinte facultativo. E aí, João Baio, eu preciso me estender porque eu só quero dar mais uma informação. Meu amigo e minha amiga que nos acompanha. Existem contribuições para o INSS no valor de 5% do salário mínimo. 5% de R$ 1.400. Quanto é, João? 70 reais. 70 reais. Com 70 reais por mês, o senhor e a senhora, que não estão pagando INSS hoje, conseguem ficar protegidos para ter direito ao auxílio, doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade. Então, se o senhor e a senhora não estão contribuindo, porque não tem uma atividade remunerada, contribua como contribuinte facultativo pagando 5%. Se informe a respeito e contribua. Assim, haverá de ficar protegido. Muito bem. Temos a pergunta agora da telespectadora Gabriela. Fui diagnosticada com a síndrome do túnel do carpo. Posso pedir a minha aposentadoria por invalidez? Contribuo há 15 anos e tenho 45 anos de idade. Doutor Gustavo. João, não existe nenhuma doença, nenhuma doença, que automaticamente enseja direito à aposentadoria por invalidez. Nenhuma. O que o segurado precisa é comprovar que está total e permanentemente incapaz para o trabalho. Aí vai ter direito à aposentadoria por incapacidade permanente. Se provar que essa incapacidade é temporária, terá direito ao auxílio-doença. O antigo auxílio-doença, agora mudou o nome, mas enfim, auxílio-doença. Então, em resposta à nossa telespectadora, o que ela precisa fazer é encaminhar um pedido no INSS como auxílio-doença. O INSS vai submetê-la a uma perícia. A perícia vai dizer se ela está total e permanentemente incapaz para o trabalho ou não. Se for o caso, vai conceder à aposentadoria por incapacidade permanente. Se ela não concordar com o resultado da perícia médica, pode encaminhar uma ação judicial contra o INSS para rediscutir todo esse tema. Mas é requisito para a aposentadoria por invalidez estar total e permanentemente incapaz para o trabalho. Bom, acho que estamos nos minutos finais. É uma pergunta do Santiago. E tu me faz essa pergunta ao finalzinho do programa. Bom, vamos lá. Vigilante, armado ou não? Nós temos uma questão pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é que dirá se a atividade de vigilante é ou não é considerada uma atividade especial. Hoje, hoje, eu infelizmente não tenho como responder ao questionamento que nos foi feito pelo Santiago. Por quê? No INSS, impossível. O INSS não reconhece a condição de vigilante como especial desde 1997. Mesmo armado. Mesmo armado. Só para períodos anteriores a 97. Para períodos posteriores a 97, o INSS não reconhece. De tantos processos tramitando na Justiça, o Supremo Tribunal Federal recebeu um lá e a decisão que será tomada pelo Supremo Tribunal Federal nesse processo vai valer para todos os demais. Então, Santiago, infelizmente eu não consigo lhe dar uma resposta agora, mas com 62 anos dá uma avaliada na sua situação que talvez o senhor tenha direito a uma outra aposentadoria. Doutor Luiz Gustavo, muito obrigado pelos excelentes esclarecimentos e também agradecendo a sua qualificada audiência e desejar um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti